Aos vencedores de todos esses prêmios importantes. E as obras da terceira faixa, sentido norte, aqui da BX-101, na Grande Floripa, ninguém nega que são importantes, fundamentais. Agora as equipes estão trabalhando na ponte do Rio Passa 20, região Aní de Palhoça. A expectativa é entregar a obra completa já na semana que vem. Mas é preciso atenção, porque talvez a artéria eslitoral sul falte um pouco de sinalização para evitarmos acidentes. Vamos ver aqui. Um trecho de 1,6 quilômetro no sentido norte do estado ainda está em obra. Quem vem pela faixa principal é surpreendido bem numa curva pela sinalização que divide a pista. Os veículos, em dúvida do que fazer, causam ainda mais congestionamento. A obra de alargamento da ponte do Rio Passa 20 está bloqueando duas pistas da rodovia principal. E desviando parte do fluxo para a marginal. Ali é uma região que a gente tem também um pouco antes do desvio de tráfego da ponte do Passa 20, nós temos um entroncamento da BR-282, da EC-282. Então ali é um ponto que, se a gente orienta o usuário para pegar a marginal, é capaz de ainda dar mais conflito nesse movimento. Foram estudadas várias opções e essa foi a mais execuível e com menor impacto para o tráfego. O trabalho de alargamento das pontes é um dos mais complicados. As estruturas antigas exigem uma dinâmica de engenharia complexa e cuidadosa. Até por isso, a terceira faixa da ponte do Rio Maruim foi um dos últimos trechos liberado. Faltando agora o trecho na ponte do Rio Passa 20. O que foi realizado até o presente momento chegou a amenizar um pouco o trânsito na região. Mas, devido ao início da nova temporada, nós entendemos que precisamos urgentemente liberar aquele trecho que ainda falta de 1,6 quilômetros, porque nós percebemos que já começa a ter grandes posicionamentos. E, principalmente, considerando o estudo que nós fizemos na FEDERANCESC e com a Unisul, em que nós, nossos caminhões, ultrapassavam esse trecho em uma média de 39 quilômetros por hora. Alan é motorista de aplicativo há quase cinco anos. A BR-101 é o seu caminho diário. Mas tem dias que ele precisa negar passageiros por conta do trânsito intenso. Hoje, a BR-101 está realmente uma caixinha de surpresa. Qualquer evento diferenciado que acontece, ou um acidente, ou algum outro tipo de coisa, congestiona. Então, no período da manhã, realmente, tem um trânsito mais intenso e final da tarde. Final da tarde, também, o fluxo grande em direção aos bairros torna-se também bem complicado transitar pela 101. Para ele, a situação só deve melhorar quando 100% da terceira faixa for liberada e quando o contorno viário desviar o trânsito pesado de caminhões da pista principal da BR-101. O fluxo intenso também de caminhão que a gente tem na região acaba trazendo um pouco mais de lentidão nesse nosso trecho metropolitano da BR. O contorno viário, realmente, reduzindo o fluxo de veículos pesados, dá mais fluidez para os veículos mais leves. No total, a terceira faixa, no sentido norte do estado, terá 15 quilômetros de extensão. Com a liberação do último trecho, que deve acontecer ainda em dezembro, A concessionária que administra a rodovia prevê para os próximos dois anos um retorno social de 2,2 bilhões de reais com a redução de acidentes e de congestionamentos. Para quem hoje já usufrui da terceira faixa dos moradores de Palhoça e São José, já observa uma melhora significativa, quem vai para o sentido norte. O tempo de viagem reduziu, foi uma obra que a gente implantou, além de uma terceira faixa, vários elementos de segurança, com barreiras de concreto, defensas metálicas. Então, trouxe uma melhora significativa ao tráfego, a fluidez do trânsito e também a segurança dos usuários. Cerca de 100 mil motoristas passam diariamente pela BR-101 no trecho da Grande Florianópolis. Com a temporada, esse fluxo fica ainda maior. Por isso, a obra de construção da terceira faixa no sentido norte do estado deve ser concluída antes do prazo contratual, para que neste verão os congestionamentos sejam menos intensos. A nossa intenção dentro da companhia hoje é liberar esse segmento até o final da próxima semana, até o dia 17, nós já teremos aí todo o escopo da terceira faixa, os 15,6 quilômetros liberados ao tráfego.